A Fundação do Livro e Leitura, de Ribeirão Preto, lançou nesta tarde o projeto Livro Livre, que tem como objetivo tornar a Praça Cornélio Pires, no Jardim América, em um espaço de atividades culturais, com contação de histórias e peças de teatro para crianças. Para os adultos, também aconteceu um salão de ideias, com o escritor Luiz Rufato. O objetivo é convidar as pessoas a um momento de convivência mesmo, né, para que elas estejam juntas. E esse convite sempre tem que estar motivado por alguma coisa. Então, o livro é o motivo, né, o nosso motivo. Vamos celebrar o livro, vamos ler o livro, vamos comemorar o livro juntos na praça. Todos os lugares onde a gente possa discutir a respeito do livro, da leitura, são fundamentais. Onde o livro é o centro das atenções, nossa, a gente tem que valorizar muito isso. Incentivar a leitura, incentivar a música, a cultura, acho muito importante. É isso que vai formar as crianças para ser gente boa.